Hashtag 2, discutindo comunicação algorítmica e política. Então, o que eu estou falando? O principal fator de mudança histórica no mundo é o aumento populacional. E aí você vai, qualquer criança de 5 anos, se você chegar para ele e falar assim, você acha que dá para a gente fazer, organizar o mesmo número de pessoas? Se você tiver uma pessoa e sete, ela vai dizer não. Se você tiver 7,49, ela vai dizer não. Se você tiver 49 vezes 7, você vai dizer que não. Então, obviamente que quando você aumenta o tamanho da população, você cria problemas de muito maior quantidade e mais complexidade para resolver e mais complexidade, quer dizer, mais complexidade e mais diversidade. Então, as pessoas são diferentes. Se você vai fazer um passeio com sete pessoas, você bota numa van. Com 49, você tem que botar num ônibus. Aí você já começa, as pessoas moram em lugares diferentes, tem horários diferentes. E aí você começa a ter toda uma sofisticação. Então, a base da mudança que a gente tem, o que vai colocar o problema principal que a gente tem hoje, é esse aumento da população. Então, beleza. Aumenta a população. Então, isso a gente está aprendendo com a história, está aprendendo com esse novo mundo. Quando você tem um aumento da população, o que vai acontecer? E a gente vai aprender isso com a chegada do papel impresso. Quando você aumenta a população, o que acontece logo em seguida? Você tem uma evolução cognitiva. O primeiro passo da mudança radical na sociedade para poder fazer adaptação à nova população é o surgimento de um novo ambiente cognitivo, que traz um novo modelo de comunicação, informação, geração de conhecimento. Então, esse modelo, esse ambiente, tem dois lados desse ambiente. O primeiro lado é o ambiente que vem questionar as nossas percepções e vem destruir o que existe. Ele vem organizar, ele vem mobilizar e vem destruir o que existe. Ele vem questionar o modelo existente. Por quê? Como é que ele questiona esse modelo existente? Primeiro, você tem uma nova possibilidade de articulação, que a gente viu no Brasil, em que você pode ir para a rua independente do modelo passado. Você não depende mais das organizações sistêmicas do passado, que mobilizavam. Agora você tem outro modelo de mobilização. E você tem, a partir da troca de ideias, as novas percepções vão aparecendo. Então, eu diria que é o lado destrutivo de uma revolução cognitiva, em que ele vai conseguir perceber e vai começar a ter uma demanda para trás. Para frente, o que ele vai te dar de ferramenta para você mudar? Ele vai te dar um novo modelo de comunicação. Se a gente olhar para trás, a Revolução Francesa só foi possível com a chegada do papel impresso. O papel impresso foi uma espécie de estrada que permitiu que as pessoas pudessem ir amadurecendo, ir trocando informações através do papel impresso, para construir o modelo que a gente teve depois do parlamento, em que você teria uma representação. O livro, por exemplo, se você olhar só o livro, ele é uma representação das pessoas, ele representa as pessoas. Então, você tem aí uma metáfora entre o livro e os representantes. Então, você vai construindo todo um cenário que permite que as pessoas possam eleger os seus representantes, gerar um parlamento e a gente poder trabalhar. Então, essa nova comunicação, que na verdade não foi inventada, que é escrita, que foi inventada há 5 mil anos antes, ela se massifica, ela se dissemina em função do papel impresso. E aí ela permite a construção, a partir da nova comunicação, 300 anos depois, ela permite a construção de um novo modelo de governança e de gestão, que é a morte do rei, que é a construção de reis que vão se mudando, que vão ser deleitos ao longo do tempo. Beleza. Então, esse é o modelo que a gente tem, que mostra lá para trás. Para a gente construir esse novo modelo, para a gente poder ter essa nova representação, a gente precisa de um novo modelo de comunicação. E é esse novo modelo que é um modelo construtivo, não mais destrutivo, que a gente tem muita dificuldade de ver, porque ele é completamente novo. Que é o que eu vou discutir agora, falar especificamente da comunicação ao algoritmo, para a gente poder entender, para poder ver como é que a gente vai aplicar isso na política. Me espera na hashtag 3.